E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como postar uma foto inteira aqui no Instagram, ok pessoal? O Instagram não permite que a gente poste uma foto inteira, ok? Como vocês podem ver aqui, eu não consigo ajustar essa foto aqui para que ela possa ficar inteira aqui no Instagram, ok? Olha aqui, então eu não consigo pessoal ajustar para que ela fique inteira. Para você estar postando uma foto inteira no Instagram, você vai precisar baixar um aplicativo, tá? Eu vou estar deixando pessoal o link desse aplicativo aqui nos comentários fixado e aqui na descrição é só você ir lá e baixar o aplicativo e ele está disponível no Play Store totalmente grátis. Logo após pessoal, você baixar o aplicativo, você vai clicar aqui em cima desse mais, clicando pessoal em cima do mais, você vai selecionar a foto que você quer estar postando lá no seu Instagram, ok? Eu vou estar selecionando essa foto aqui, tá? Selecionando pessoal a foto, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e clicar em ferramentas, ok? Você vai clicar em ferramenta, clicando aqui em ferramenta pessoal, você vai vir e vai clicar aqui em expandir, clique em expandir, clicando em expandir pessoal, você vai rolar aqui para o lado, como vocês podem ver, tá? Olhem aqui. Feito isso pessoal, vocês podem ver que ficou meio bugado aqui ao lado. Se a sua for uma foto normal, você pode tirar ele aqui, tá pessoal? Como a minha aqui são cores, se eu tirar vai ficar mais estranho, tá? Então para você corrigir, é só você vir aqui em correção e aqui em correção, você pode dar o zoom e selecionar a parte que você quer remover, ok? Olhem aqui. Então é dessa forma aqui que você remove aqui, se ficou meio bugado, ok? Você vai vir aqui e vai salvar. Logo após pessoal, você editar toda a sua foto, você vai vir e vai clicar em exportar, tá? Clicando em exportar, você vai vir em salvar. Prontinho pessoal, como vocês podem ver aqui a foto já foi salva, agora a gente vai lá no Instagram e aqui no Instagram pessoal, a gente vai postar aquela foto, a gente vai clicar aqui no mais aqui em cima, publicar e a gente vai selecionar aqui a foto. Como vocês podem ver aqui ó, a foto já pegou aqui a minha imagem inteira, ok? Então antes não podia pegar ela inteira, agora ela já está aqui totalmente inteira, ok? Esse aplicativo aqui pessoal, muito bom mesmo, vocês podem baixar aí que é super confiável, tá? A foto aqui ficou inteira, tá mostrando todo o prédio, tá?